Campeonato Brasileiro, o Coritiba faz um gol no último minuto, volta a zona de classificação e complica a vida do Internacional. Mas o jogo de ontem começou com um show de um pequeno Colorado. Minutos antes do jogo, o pequeno Emerson de 6 anos mostra como os jogadores do Internacional devem fazer para superar o Coritiba. Tem que ganhar hoje, tem que fazer gol. E bem que o Internacional tenta com o Fernando Baiano. Com Maicon Librelato. No dia de finados, o time Colorado quer mostrar que ainda está vivo na competição. O torcedor, que há mais de um mês não comemora uma vitória, desconfia. Festejado pela torcida, o Coritiba contra-ataca. No fim do primeiro tempo, o Fávaro chuta a gol depois do juiz apitar o impedimento. Como já tinha cartão amarelo, é expulso. O Inter volta para o segundo tempo com um jogador a mais, mas o fantasma do rebaixamento assusta. O time erra muito, desperdiça chances para desespero da torcida. E quem é vivo sempre aparece. No último minuto, o aniversariante Lima recebe um presente de tcheco e garante a vitória do Coritiba. Esse gol é maravilhoso aí. Estou fazendo aniversário hoje, ganhei um presente enorme hoje. Enquanto Lima comemora, a torcida do Internacional protesta. Rui, né? Muito ruim. Faz o quê? Esta é a sexta derrota do time aqui no Beira-Rio, em 12 jogos. O Internacional é o time que mais vezes perdeu em casa neste campeonato brasileiro. E o único que mereceu aplausos da torcida do Internacional foi mesmo o Pequeno Emerson. Um beijo para todos!